Olá pessoal, hoje trago-vos a Tag Divertida. A Tag Divertida foi criada pela Dora. Eu vou deixar o link para o canal dela na descrição. Vamos a isto? Primeira pergunta. O livro mais clichê. A Vila, da Nora Roberts. Eu não gostei do livro. A história não tinha ponta para onde se depugasse. A sério, não. Era um romance previsível do início ao fim. Com personagens estupidamente aborrecidas. Não. Segundo, a personagem que te apeteceu espancar. Sansa. A querida, 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 querida Sansa, da Guerra dos Tronos. A Mida nos primeiros livros é tão totó. Tão... Tão... Eudida. Dá vontade de o bater. Genuinamente. A sério. Três. A tradução mais descabida. Tenho duas. Em Parting Certo, da Gillian Flynn, que é conhecido Gone Girl. E... A Morte Ninguém Escapa, do MJ Arledge, que em inglês é Pop Goes the Weasel. Quarto. Fui gastar dinheiro para isto. Wicked Lovely. Um young adult, na altura em que eu nem sabia o que é que era um young adult. E que... Mete... Uma menina com... Uma crise de identidade. Que acabo por ser uma fada. E ver fadas... Não. Não. Não é para mim aquele... A história não é para mim. Sinceramente. Foi um desperdício... De tempo. Quinto. Quero um gajo deste só para mim. Digamos que... Qualquer personagem masculina, criada pela Juliette Marillier, ela é fantástica a criar personagens. E o que eu sinto é que as personagens... Se conhecem os livros dela, percebem o que é que eu quero dizer. Se não conhecem, o que é que estão à espera? A sério. O que é que estão à espera? Sexta categoria. Porquê que ainda não fizeram um filme disto? E daqui... Não vou falar num filme, mas vou falar numa série. É uma série... Gostava que fosse uma série de televisão. É uma série descrita pela Camilla Lackberg. Acho que é assim como ela se chama. É um policial. Que se passa numa... No norte... No norte de um país nórdico. E tem a ver com pequenas comunidades. E com crimes cometidos nas pequenas comunidades. E nos livros dela conseguimos ver uma... A diferença entre viver num pequena comunidade. E depois crimes que... São completamente... Horríveis. E como é que isso mexe. E como é que isso... Com a comunidade. E como é que... Acaba por fazer vir alguns segredos. Ao de cima. Gosto muito dessa série. Acho que dava uma excelente série de televisão. Se tivesse que fosse mesmo para um filme. Gostava de ver os... Os livros do Carlos Ruiz Afon. Aquela trilogia que ele tem. Da... Da cemitério dos livros. Hum... Em filme. Acho que dava... Acho que dava... Acho que dava uns... Excelentes filmes. Um autor que eu gosto muito. Mas escreveu... Uma porcaria. Eu devo ser muito fangirl dos meus escritores preferidos. Porque ainda não encontrei nenhum que dissesse... Ela é uma porcaria autêntica. Sou sortuda. Pronto. É a única conclusão é que chego. Oito. Era meio-meia esperta e comprei vários livros de um autor sem acabar o primeiro. Eu vou só... Clássons. São vários. Steven King, Camilla Lackberg, Teth Gerritsen, MJ Arledge, Anne Rice, Joe Nezboel e Guilherme Del Toro. Pronto. Eu tive uma fase em que... Quando... Eu quero ler uma coisa deste autor. Ah, mas espera. São vários livros. Ou... Espera. É uma série. E eu comprava assim uma série de livros logo. E... Em princípio ia custar. Até agora ainda não tive problemas por isso. Acho que... Tenho escolhido bem. Nona categoria. Gostava tanto de ler. Mas... Deseludindo. E isto eu vou escolher. É uma trilogia da... É uma trilogia não. Era uma trilogia e depois passou a ser uma série. Da Anne Bishop. Que é... Joias de Sangue. Eu li a trilogia. É uma trilogia. Gostei até ao final do segundo livro. Não gostei do terceiro livro. E fiquei sem vontade de continuar a ler o resto da série. Talvez daqui a uns anos se me esquecer. Consiga pegar na série. E ainda não peguei mais nada de autor. Exatamente porque fiquei um bocado desiludida com... Com a ação daquele terceiro livro. Décima categoria. Tenho uma reputação a manter. Mas li... Praticamente todos os livros publicados em Portugal. Escritos pela Nora Roberts. Sim. Eu leio o Nora Roberts às passadas. Literalmente. E... Não são livros. Não é nenhuma literatura. Por aí além. Mas... Entretaimo. Passo ali umas boas horas. E pronto. É assim. Não vou tagar ninguém. Espero que tenham gostado. E... Se fizerem. Digam-me nos comentários que eu gostava de ver as vossas respostas esta tarde. Até ao próximo vídeo. Tchau.